Oi, 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 eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o pop-it, ele, a gente fez o pop-it, ela, né, no vídeo passado e hoje a gente vai fazer esse aqui. Olha só, para eles, para os meninos, eles também merecem, né, gente? Então, vamos lá fazer a nossa peça, mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, mas assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Então, vamos lá, vem comigo, mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora fazer o nosso conjunto pop-it, ele, tá? A gente fez o ela, né, o vestidinho e agora a gente vai fazer ele. Essa modelagem, ela é ele e ela, tá? Aí você vai ter a opção também de comprar separado, né? Mas a princípio é ele e ela, daí vai ter separado também, tá? Então, eu já ensinei vocês a sublimar, a fazer a sublimação na peça, né? Ensinei, tem o vídeo aqui no YouTube, como que eu fiz os desenhinhos, como que eu fiz esses, né, esses chapados aqui, né? E tem o vídeo no Instagram, que eu ensino também como que eu sublimo, né? Certinho como que eu estampo. Então, gente, esse molde aqui é o seguinte, você pode fazer dois, né? Pode fazer a calça ou azul, ou verde, ou roxo, uma das cores aqui do desenho aqui da frente, né? E colocar o bolsinho com a sublimação, né? Eu fiz uma, até mostrei pra vocês no começo ali. Então, vocês podem fazer daquela forma, né? E o mais fácil é esse jeito aqui, tá? Mais fácil, mais rápido, da produção mais rápida. O bolsinho, se você for fazer com o bolsinho, você vai cortar uma vez, dobrado. Aqui, você vai juntar aqui certinho, passar uma costura aqui, e depois você vai pegar essas dobras aqui, e costurar na tua bermuda aqui, tá? É isso que tu vai fazer. A lapela você vai colocar aqui, é isso que tu vai fazer, tá? Eu não vou ensinar a fazer o bolsinho, o bolsinho vai pra vocês no molde, mas eu não vou estar ensinando aqui, porque o mais fácil que dá produção é esse aqui, tá? Então, o que que você vai fazer, né? Você vai sublimar, como eu expliquei lá no vídeo, né? Ó, e a calça vai ficar assim, tá? Aí, esse não vai bolsinho. Então, a calça você vai cortar uma vez dobrada, tá? Aqui o cos, uma vez dobrado, as costas uma vez dobradas, a frente uma vez dobrada, tá? Esses são os moldes que a gente vai precisar pra fazer. Se você for fazer o bolsinho, você vai cortar uma vez dobrado a lapela, e uma vez dobrado o bolsinho, tá? Se você quiser fazer dois bolsinhos dos dois lados, daí você corta duas vezes, né? Como eu disse, você costura aqui, e ele já toma forma do bolso, né? Faz a bainha aqui, e aí é só pregar e colocar a lapela, tá bom? Então, bora lá fazer o nosso popo it, ele, né? Popo it menino. Então, aqui a calça é fácil, tá? Eu vou, na overlock, passar uma limpeza nela, tá? Eu gosto de passar a limpeza, né? Por mais que aqui eu tô usando o PA, ele não desfia, né? É uma malha, né? Uma malha PA. Então, ele não desfia. Mas eu gosto de fazer a limpeza, porque fica melhor, tá bom? Então, eu já volto. Então, aqui, limpeza feita, a gente vai fazer a bainha, tá? Vamos fazer a bainha aqui da bermuda, tá? Você vai precisar também de um pedaço de ribana, tá, gente? Da cor que você achar que combina mais, tá? Com o teu desenho aqui. Essas estampas vai tudo pra vocês, tá? Ó, agora a gente vai juntar aqui as pernas, tá? Ó, agora a gente vai juntar aqui as pernas. Não precisamos ir na overlock, mas eu gosto de dar acabamento, tá? Eu vou na overlock pra dar acabamento aqui, mas não precisávamos, tá? Poderíamos dar segmento aqui. Já volto. Aqui, demos acabamento na overlock. A gente agora vai fazer... Vai dobrar essas costuras aqui e vai vir passando uma costura aqui de fora a fora, tá? Aqui no entre pernas, tudo certinho, tá? Aí, se vocês quiserem pôr elástico aqui, eu não gosto, porque é pra ser bermudinha, né? Então, eu não gosto muito de elástico, mas se vocês quiserem pôr elástico, pode pôr, tá? Essa é a coleção Pop It, que é verão, tá, gente? Nossa coleção primavera e verão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, feito bainha, feito tudo, a gente vai pegar, achar o meio aqui certinho. Passamos um pique, o nosso cos aqui, achamos o meio aqui certinho, vamos fazer um pique em cima, um pique embaixo. E aqui, a gente vai pregar, tá? Pique com pique, a gente vai colocar um alfinete e vamos pegar a nossa faça aqui. E aqui, vamos pegar a nossa faça aqui. Em cima aqui, tá? Se você quiser fazer essa costura na overlock, você pode fazer lá. Pique com pique. Agora, vamos achar o meio aqui, fazer um pique. Nosso meio aqui, que nós já tinha achado, pique com pique aqui. Vamos colocar nosso alfinete. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Mesma coisa aqui, tá? Eu uso o alfinete. Vamos colocar aqui. Vamos dobrar aqui a nossa, o nosso cós aqui, vamos vir. Rebatendo essa costura aqui, tá? Mesma coisa, se você quiser fazer a costura na overlock e depois rebater aqui na reta, vamos lidar. Assim. Agora, vamos pegar a nossa frente. Aqui, vamos pregar o nosso ombro. Vamos até na overlock, tá? Passar uma costura aqui. Mas, se você não tem overlock, não precisa. Pode deixar assim, tá bom? Vou lá, já vou. Aqui, passada o overlock, vamos pegar a nossa ribana. Dois centímetros de ribana, tá? Você vai dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio. E vai colocando essa parte do negócio aqui dentro, tá? Uma leve puxada. Aqui eu tô fazendo com linha branca, mas vocês passam com a linha da folha, tá? Aqui, eu já vou colocar a minha etiqueta. Eu gosto de colocar aqui, fica mais fácil para o cliente ver, tá, gente? Então, eu coloco no meio aqui, tá? Porque daí fica mais fácil para o cliente achar o tamanho da peça, o tamanho do armadinho. E a gente continua passando o nosso piso, né? Aqui, eu já vou passar ali na frente também. Vou adiantar. Já vou passar aqui, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então tá assim Agora a gente vai Pegar aqui O ombro Ombro com o ombro aqui E passar o rosto daqui Eu vou na overlock de novo Mas se você não tiver overlock Não é necessário Fechamos o Pescoço O decote Agora a gente vai Passar ribana Aqui Nas cavas A mesma coisa Uma vez pra dentro Outra vez pra dentro E uma vez no meio Se você tem aquele Aparelhinho de friso É mais fácil Tá? E aqui você Coloca A tua peça E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Outro lado agora. Outro lado agora. E agora aqui a gente vai... Agora aqui a gente vai juntar urbana com urbana e vai vir com a nossa peça até lá embaixo, tá? É aqui. O excesso. Mesma coisa aqui. Vou juntar urbana com urbana aqui em cima e vai vir com a nossa peça até aqui, tá? É só daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora nós vamos na overlock... Para dar um acabamento aqui e já viemos para despontar os lados aqui e finalizar a nossa peça, ok? Já voltamos. Agora aqui a gente vai... Passar. Fazer um acabamento aqui, tá? Jogamos aqui a costura para cá. Desse lado aqui... Desse lado aqui... Desse lado aqui. Desse lado aqui. Desse lado aqui. Desse lado aqui. Jogamos a costura para cá. Jogamos a costura. Jogamos a costura. Você tem a opção também de estar fazendo assim, né? Como eu expliquei para vocês, escolhe a calça e a ribana aqui da mesma cor, de alguma cor parecida com o que está aqui no bichinho. E daí, só passa a sublimação no bolso, né? A modelagem do bolso vai para vocês. Eu expliquei ali no começo do vídeo como é que vocês fazem. Só, né, passar uma costura aqui e já vai ficar com o formato de bolso para você pregar aqui, tá? Aí, você pode enfeitar da forma que vocês quiserem. Aqui, eu coloquei, fiz só um pontinho aqui em cima para dar esse, né, para ficar assim, bonitinho. Aí, vocês pregam na calça, tá? Fica bonitinho também, fica show de bola, né? Ou dessa forma que a gente acabou de fazer aqui, tá? Então, esse é o conjunto Pop It, que está em alta, né, gente? Olha só, da menina, né? Que a gente fez no outro vídeo. Olha só, da menina, ok? E esse é o menino, tá bom? Então, essa modelagem já está disponível lá no site. Você tem a opção de comprar ele mais em conta, menino e menina, né? Sempre fica mais em conta você comprando as duas modelagens, né? O kit, menino e menina. Mas, também tem a opção de você comprar ele separado, menina ou menino, né? Então, tá lá no site, ó, separadamente, menina, menino. E tem também os dois juntos, tá? É o conjunto Pop It, tá? Aí, você só coloca lá, pesquisar no site lá, coloca Pop It, já vai dar a opção, menino e menina. Ou os dois juntos, tá bom? Aí, você escolhe o melhor pra você. Então, corre lá pro site, tá? Pessoa usando de tecido, corre pra Felipe Malhas. Felipe Malhas tem uma variedade de tecidos, especialmente pra moda pet. Então, fala com a Jo aí e corre pra lá, tá bom, meus amores? Eles entregam no Brasil todo. Tá bom, meus amores? Então, por hoje é só. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Eu amo muito vocês. Adorei fazer essa coleção. Próximo vídeo, a gente vai trazer mais uma peça maravilhosa de primavera-verão, tá? Então, já, próximo vídeo. Aqui, a gente termina com a coleção Pop It, né? Terminamos a coleção Pop It e vamos para outra coleção agora. Fique ligadinho. Próximo vídeo, tá bom? Eu amo muito vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupas pet. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Beijos, beijos, beijos. Até a próxima. Tchau.